Opa, fala pessoal, eu sou o Weezer e meu parceiro, mano, nesse vídeo eu tenho dicas muito tops e importantes pra você que quer pegar o Jubi de maneira muito fácil no Xenobel F2, meu parceiro. Mano, ultimamente eu tenho estudado muito, beleza? Eu tenho pesquisado muito também e, mano, eu aprendi coisas por conta própria, beleza? De como você conseguir pegar o Jubi de maneira eficiente, beleza? Galera, nesse vídeo aqui não vai ter milagres, beleza? Não vai ter bug, milagre pra você conseguir pegar o Jubi porque não existe, beleza? Não existe bugs e nem milagres você conseguir pegar de primeira, é... Mano, tipo, você entra no servidor e já pega, não existe isso, beleza? Nesse vídeo aqui vão ser dicas e métodos, beleza? Que eu aprendi, meu parceiro, pra você pegar o Jubi de maneira fácil. Mano, nesse vídeo aqui vai ter muita cooperação, beleza? Você vai depender de cooperações porque, mano, meu parceiro, o modo guerra é basicamente um modo de cooperações. Você tem que cooperar e trabalhar em equipe, beleza? Com seus amigos ali ou seus aliados que estão no mesmo servidor. Então, galera, nesse vídeo eu vou mostrar essas dicas pra vocês, beleza? De como você conseguir pegar o Jubi, mano, até pra mim mesmo, beleza? Eu vou... Mano, eu vou começar a usar essas métodos que eu elaborei, beleza? Pra até pegar o Jubi pra mim mesmo porque eu estou com muito azar, beleza? Mas, meu parceiro, antes de começar o vídeo, já vai deixar seu like e não se esqueça de se inscrever no canal. Ativa o sininho para não perder nenhuma dica e nenhum vídeo aqui de Shinobi F2 aqui no canal Wizards, meu parceiro. Mas, basicamente, o que você vai precisar primeiro, beleza? Os fundamentos básicos pra você conseguir jogar no modo A e conseguir pegar o Jubi de maneira fácil. Trabalho em equipe. É o principal, beleza? Você vai precisar de trabalho em equipe. Não dá pra você conseguir ir, você vai sozinho lá. Não dá pra pegar o Jubi de maneira solo, beleza? É impossível você conseguir pegar o Jubi de maneira solo. Porque, meu parceiro, você tem que ter trabalho em equipe, beleza? Cooperar com seus aliados, beleza? Mano, porque não dá, beleza? Mano, e outra coisa fundamental, basicamente, pra você conseguir pegar o Jubi é, basicamente, escolher os poderes certos, usar eles na hora certa, beleza? E também ter um level adequado, meu parceiro. Então, galera, é muito importante, beleza? Que você tenha um level adequado e tenha poderes também que são bons para o modo A, beleza? Mano, você não pode ir lá, tipo, no level 400, que é o level mínimo, beleza? Pra você ir no modo A, usar qualquer poder que você tem, beleza? Nos seus slots lá e tentar matar o Zetsu e tentar pegar o Jubi, assim, de maneira simples, beleza? Pegar o Jubi não é fácil, beleza? Você vai precisar de muitas dicas e muitos métodos. Como falei pra vocês, level adequado e poderes adequados é o básico junto com o trabalho e equipe também, beleza? Mano, e outra coisa muito importante. Galera, eu vou lá, beleza? Mano, já já eu vou mostrar pra vocês. Eu vou tentar usar um pouco desses métodos nas salas aleatórias, beleza? Porque eu estou solo solitário. Um lobo solitário, meu parceiro. Mano, eu estou lobo solitário aqui, beleza? Não tem ninguém pra me ajudar. Então, meu parceiro, esse método vai funcionar pra você também, beleza? O que joga nessa aleatório é um forever alone, meu parceiro. Galera, essas dicas que eu tô dizendo pra vocês, beleza? Como falei pra vocês, não são milagrosos, beleza? São apenas dicas que vocês podem usar, beleza? E também, mano, pra muitas pessoas, muitos players precisam usar essas dicas, beleza? Porque é muito importante. Mano, tem três erros que os players mais fazem, beleza? No modo R, que é basicamente o quê? Não controlar os quatro lados, beleza? Eles deixam um lado aberto. Outro erro. Ficar e ficar, galera. Ficar e ficar. Mano, pra você que fica e ficar, você acha... Ah, não, eu vou ficar e ficar aqui e agora só deixar eles matarem que eu ganho. Galera, 90% das vezes ou até 100% das vezes não dá certo ficar e ficar, meu parceiro. Porque muito, mano, vai dar errado, beleza? Vai dar errado. Não vai dar certo. Sua equipe vai perder, beleza? Eles ainda vão ficar com... Mano, eles ainda vão ficar com raiva de você e você só vai estragar, beleza? Ficar e ficar não dá certo. É errado, beleza? Não fique e ficar. Controle os seus lados, beleza? Não deixe nenhum lado vazio. Use os poderes na hora certa, beleza? Nos momentos certos também. Porque é muito importante. Mano, você... Mano, os Zets, beleza? São inimigos que não tem tanta vida, beleza? Eles até que são relativamente fracos. Mano, uma coisa muito importante que quando você for jogar no modo Guerra é que você tenha pelo menos algum modo de transformação, beleza? Porque assim, meu parceiro, quando você tiver um modo de transformação, você pode equipar ele e upar menos vida que nem eu faço aqui, beleza? Ou por menos vida ou por mais Chakra e Injustice para eu conseguir derrotar os Zets de maneira fácil, beleza? Então, mano, essas dicas que eu tenho, beleza? As principais, beleza? As principais dicas que eu tenho são essas. Mano, eu sei que algumas vezes o pessoal fica brigando, beleza? Porque, ah, um fica do lado do outro, o outro não consegue matar. Mas, meu parceiro, coopere, beleza? Cooperar é importante, meu parceiro. Eu não peguei jube isso, mano. Eu não peguei jube até agora. Eu matei ele várias vezes, beleza? Eu tava fazendo tudo de maneira errada também, beleza? Eu vou falar, vou... Mano, eu vou admitir pra vocês aqui, beleza? Eu tava fazendo tudo de maneira errada, eu tava jogando de maneira... E não tava dando tão certo assim, beleza? Mas, basicamente, meu parceiro, pelo menos uns levels 700, eu acho. 700 ou 650. Mano, dependendo dos seus status, beleza? Mas, eu acho que um level 700 é o mais adequado, beleza? Pra você ir no modo A e conseguir matar. Porque, meu parceiro, o jube é no round 20. Pra você aguentar até lá, meu parceiro, você vai precisar usar muito esses métodos. Cada um controlando um lado, beleza? Mano, eu vou até lá. Eu vou lá agora, beleza? Lá no modo A pra vocês verem, meu parceiro. Eu vou tentar fazer tudo isso que eu disse pra vocês, beleza? Mano, é melhor vocês aprenderem na prática do que eu tento falar pra vocês aqui, beleza? Porque é mais fácil, beleza? Assim vocês podem ver como é que eu faço. Eu vou tentar manter um contato aqui com o pessoal, beleza? Galera, é mais recomendável que você jogue, beleza? Com seus amigos, beleza? Porque, assim, você pode manter o contato com eles no Discord ou qualquer outra plataforma, beleza? Porque, assim, você consegue conversar com eles de maneira normal, bater um papo, beleza? Tipo, ah, você fica em cada lado ali, certinho, porque ele já te conhece e tal. Conversar com o aleatório, às vezes, não dá tão certo, beleza? Porque alguns deles não te ouvem, beleza? Outros são gringos também, uns gringos doidos, não é, parceiro? Os gringos sinistros. Mano, porque sabe como é, parceiro? Pessoas são pessoas. O que a gente pode fazer pra mudar eles, mas pra mudar eles? Mas, basicamente, bora ver aqui, mano. Bora ver se eles estão fazendo o método certinho. E se não tem ninguém fazendo nada errado, beleza? Bora ver aqui. Olha, tem um carinha aqui, beleza? Você pode ver, tem um carinha aqui, sinistrão. Ele vai ficar nesse lado aqui. Eu vou ficar nesse, beleza? Tem outro ali? Tem outro ali. O problema é o quê? Tá todo mundo do lado, beleza? Vou mandar aqui as dicas que eu falei pra vocês, beleza? No começo do vídeo, pra eles fazerem, beleza? Só que eu vou falar aqui e eu vou cortar essa parte, porque, basicamente, são aleatórios. Tem que manter a privacidade deles e tal, né? Olha, galera. Mano, eles são fazendo da maneira certinha, beleza? É exatamente quase desse jeito que eu tô falando pra vocês fazerem, beleza? Cada um se ajudando e cada um ficando em um lado, tranquilo? É muito importante que cada um vem aqui de um lado, mano, porque não pode deixar nem um Zets passar. E também uma coisa muito importante, se você não tem um Seifeiro, como eu tenho aqui, porque eu sei que poucas pessoas têm um Seifeiro, beleza? É, mano, é importante que você deixe pelo menos um Zets no final, beleza? Porque, assim, todos conseguem carregar os seus MD, beleza? Tranquilamente. Então, é muito importante que você deixe pelo menos um Zets no finalzinho ali, pra carregar o MD de todo mundo e vocês passarem pro próximo round mais tranquilo. Mano, eu conversei um pouco com eles, dizendo que a gente tem que trabalhar a equipe, beleza? Usar os poderes na hora certa. Não erros os ataques, beleza? E cada um fica em um lado, o pessoal concordou, beleza? Então, meu parceiro, eu acho que vai dar certo aqui. Mano, e dois errozinhos que muito, muito pessoal comete, beleza? Que é basicamente o quê? O PabJu no modo A. Galera, esqueça isso de o PabJu no modo A, beleza? O PabJu é mais fácil, um servidor até normal, não precisa nem ser VIP, beleza? É muito mais eficiente. O PabJu no modo A é uma coisa que não funciona, beleza? Esqueça isso. Você só vai atrapalhar a sua equipe, beleza? E que eles querem pegar o Jubi. Porque, mano, o modo A, basicamente, acho que 90%, 95% do pessoal que entra nele. Só que é pegar o Jubi, beleza? Então, meu parceiro, você que quer o PabJu ou o PabJu, beleza? Não é eficiente no modo A, beleza? Não usa no modo A, você só vai ferrar a sua equipe. Mano, por enquanto tá tranquilo, beleza? A equipe, eles tão indo tudo certinho aqui. A torre tá no round 6, tá com a vida até que interessantemente boa, beleza? Nossa, o meu MD tá acabando, né? Olha, eu fui descuidado e deixei meu MD acabar, beleza? É importante, mano, se você tem algum seifeiro, use o seifeiro sempre, beleza? Pra você não perder nenhum MD. Aperta o H, tranquilo. Beleza? Matei todos os Zetsu e o Pei, recuperei todo o meu MD, beleza? Porque, galera, um dos maiores problemas pra quem quer pegar o Jubi é não conseguir chegar nele, beleza? Eu acho que esse é o maior problema de todos. É o pessoal chegar no round 20, beleza? Eu acho que é a coisa mais difícil chegar no round 20 e conseguir matar o Jubi pra pegar ele, beleza? Mano, seguindo essas dicas que eu falei pra vocês, beleza? Mano, vocês conseguem pegar o Jubi de maneira bem simples. Então, galera, espero gostar desse vídeo, dessas dicasinhas aqui pra vocês, beleza? São dicas importantes, beleza? Use elas, mano. Primeiramente, resumindo tudo aqui pra vocês. Tenha um level interessante. Use poderes que sejam eficazes, beleza? Pra derrotar os Zetsu, como eu uso aqui, beleza? Eu ataco um poder ali do Mãe Kyo. Upro seus Zetsu também de maneira correta, beleza? Não up totalmente separado ou up de maneira errada, beleza? Upro muita vida. Mano, a vida... Mano, se você tiver um modo de transformação, não precisa upar tanta vida, beleza? Mano, use esses métodos, beleza? Poderes eficazes, trabalho e equipe também, beleza? É muito importante. Então, galera, espero que vocês gostaram desse vídeo, meu parceiro. Já vai ser o seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal. Mano, eu vou continuar essa rodada aqui, beleza? Que eu estava aqui porque eu não vou deixar meus parceiros pra trás, beleza? Também não faça isso, beleza? Não saia no meio da partida, porque você só vai ferrar a sua equipe e todo o caminho que eles fizeram. Então, galera, espero que vocês gostaram desse vídeo. Já vai deixar o seu like e não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para não perder o vídeo. E falou, meu parceiro. Mano, não perca nenhuma dica de Shinobi F2 aqui no canal Wizard.